Quero pintar, pintar Vindo, vindo Temos uma ideia Caraca Para! Olha! Eita! Eita! Gira! Coração Assim, assim, assim Caiu Sofriu todo meu chão Sofriu que sujei Ai, vovó Tô com fome Ai, Sofriu também Vai lá, me aproveita e traz pra mim Tá bom! Vai lá Uau, marshmallow! Sofriu Sofia! Sim, mamãe Lavou as mãos? Sim, mamãe Está mentindo? Não, mamãe Então Mostra as suas mãos Sofia, que mão suja Vai lavar essas mãos, Sofia Eita! Uau, que percua Mas vai aqui Ai, fofinha Cadê? 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 Estou achando Ai, mas eu tô com uma fofinha Minha menina Tive uma ideia Eu vou lá comer aquele marshmallow Nananananana 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 Oba! Sofia! Sim, mamãe Sim, mamãe Lavou as mãos? Sim, mamãe Está mentindo? Não, mamãe Então Mostra as suas mãos, Sofia Sofia É, sim Sofia, de novo Você com essa mão suja, Sofia Vá logo lavar essas mãos Meu Deus, que legal Ai, eu vou colocar minha paixão mágica Tem um só de mim Deixa mais perto Ha, ha, ha Mais, mais, mais 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 Mais Mais, mais Ai, tá me dando uma forminha Tive uma ideia, eu vou lá comer, mas antes eu não posso me esquecer de lavar as minhas mãos. Vou começar achando um negócio de rosanhas, 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 nossa Agora sim! Êêêê! Uhul! Sofia! Sofia! Sim, mamãe! Lavou as mãos? Sim, mamãe! Está mentindo? Não, mamãe! Então, mostra as suas mãos! Muito bem, Sofia! Você agora lavou as mãos! Pode comer todo o marshmallow! Mas espera um minutinho! Vovó! Oi, Sofia! Vem comer marshmallow comigo! Oba! Ai, que delizador marshmallow! Vamos lá! Opa, opa, opa! Você não pode! Você está com as mãos surdas! Não! Eu não vou comer nenhum! Não, ainda não! Eu acho melhor lavar as minhas mãos! O que você acha? Muito bem! Eu vou comer. Eu acho que você está com as minhas mãos! Eu não vou comer! Eu acho que você está com as minhas mãos! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Oi, pode? Espera aí, fiquem quietas. Espera aí, fiquem quietas. Fica quietas. Vai, chegou a sua hora. Espera aí, fala assim, fala assim, ó. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Aparece aqui assim, sem mostrar a mão ainda. Oi, Sofia. Espera aí. Para onde que eu olho? Para a cama? Para a cama. Fica lá, Sofia. Fica lá, Sofia. Fica lá, Sofia. Obrigado.